E só um aviso aí aos alunos, daqui a pouco o professor vai estar fazendo chamada. E só um aviso. 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 E aí E só um aviso. 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 Minha alegria passou Só as letraças de amor Preciso de sangra com as coisas de jovem Cheguei em casa, não te vejo Meu desejo de ficar com ele A bola do sol e caí no silêncio Minha alegria passou Minha alegria passou Só as letraças de amor Não passou Tem que dar espaço pros outros, hein? Apresentar Só vou mandar um resumo aqui pra vocês não ficarem Que tal pra ela dar a minha vida, hein? Vocês já estão mais negociando Que tal para a minha vida, hein? Até a minha vida, hein? Não, não há nada Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Eu não posso te dizer que eu já não te amo Eu não posso te dizer que eu já não te amo Eu não posso te dizer que eu já não te amo